Oi minha gente, tudo bom? O vídeo de hoje é pra falar de um assunto que eu sei que vocês amam, que é cabelos. Então sem mais alabar, bora começar o vídeo. Gente, preciso confessar pra vocês que nos últimos tempos eu tava sentindo meu cabelo muito ressecado. Porque eu acho que a minha rotina de exercício, né, de muito exercício, acaba atrapalhando nesse sentido. Porque o suor a gente sabe que agride o cabelo, né. Então eu tava sentindo meu cabelo extremamente ressecado. E pensando nisso, eu decidi testar uma linha que é específica pra cabelo ressecado. Que é a Euseve Hidra Hialurônico de L'Oreal Paris. Essa linha, ela trouxe uma tendência muito forte que chama Skinification. Que é basicamente pegar um ativo, que já é super conhecido no skincare, e trazer pros cuidados de cabelo. Que aqui, no caso, é o ácido hialurônico. Então toda essa linha de Euseve tem ácido hialurônico na composição. Isso vai injetar quatro vezes mais hidratação no cabelo. Justamente pra ela ter ácido hialurônico na composição, ela injeta quatro vezes mais hidratação e preenchimento no cabelo. A gente já falou várias vezes de ácido hialurônico por aqui, mas como um ativo de skincare, né. Mas ele vai agir da mesma forma no cabelo. O ácido hialurônico, ele consegue reter as moléculas de água. E quando a pele ou o cabelo precisam de hidratação, estão ressecados, quer dizer que eles precisam de água. Então vai funcionar exatamente assim no nosso cabelo também. O ácido hialurônico vai conseguir reter as moléculas de água e com isso ele vai preencher os fios. Trazendo muito mais hidratação, brilho, vai deixar a cutícula seladinha. Enfim, esse cabelo aqui que vocês estão vendo, já é o depois de usar a linha completa. Que eu já vou mostrar pra vocês. Então eu quero mostrar o passo a passo. E vocês vão ficar chocados em como tava meu cabelo pra ele chegar nesse resultado aqui. Então bora começar. Esse ali é meu cabelo depois de voltar da academia e do Beach Tennis. Gente, olha o estado do coitadinho. Como eu falei, as pontinhas estão muito ressecadas. Ele tava bem oleoso na raiz também, justamente por conta do excesso de suor, né. Então vamos dar um jeito nisso. Antes de entrar no banho, vamos falar sobre a linha completa. Que é o Cébio Hidra Hialurônico de L'Oreal Paris. Ela tem o shampoo hidra preenchedor, o condicionador selador, a máscara de tratamento intensivo, a hidratação noturna e o creme hidra preenchedor. Agora sim, vamos pro banho. Eu comecei usando então o shampoo hidra preenchedor, que tem essa textura que vocês estão vendo aí, que é mais emoliente, mais cremosa. Justamente porque ele é um shampoo hidratante. Só que por mais que ele seja um shampoo hidratante, eu senti que ele limpou muito bem a raiz do meu cabelo. Eu usei ele duas vezes, ele faz bastante espuma, ele limpa bem o couro cabeludo. Mas lembrando que o shampoo a gente usa só no couro cabeludo, tá. Então eu não desci esse shampoo pras pontas do cabelo. Quando eu fui enxaguar, o que escorre pras pontas já é suficiente. Depois de ter usado o shampoo, eu fui pra máscara de tratamento intensivo. Que como vocês podem ver aí, tem uma textura bem firme. E esse tipo de textura é a minha favorita quando o assunto é hidratação, sabe. Eu acho que funciona mais no cabelo. Essa máscara, ela vai hidratar profundamente o cabelo, suavizar e dar brilho. O cheiro dela é incrível. E na hora que você aplica, você já sente o cabelo assim, ficando desmaiadinho. Eu deixei agir durante uns 5 minutos e enxaguei. Pra finalizar, dentro do banho, eu usei o condicionador selador. Que como o próprio nome diz, ele vai selar a cutícula do cabelo. Por isso que é tão importante a gente não esquecer o condicionador. Ele vai hidratar profundamente o cabelo, desembarassar e selar os fios. E na hora que você aplica ele, você já sente o cabelo ficando desmaiadinho, gente. É sensacional a sensação. Fora que o cheiro todo dessa linha é incrível. Depois do condicionador, eu também deixei agir por alguns minutinhos e já enxaguei. De fora do banho, eu usei o creme hidra preenchedor. Que vai te dar 72 horas de controle de frizz. Vai hidratar, proteger e dar brilho no cabelo. Eu achei ele muito gostoso, a textura levinha, não pesou nos fios. E depois eu sequei e finalizei meu cabelo como eu costumo fazer sempre. E o resultado, gente, como eu falei, é esse aqui que vocês estão vendo. O cabelo ficou extremamente soltinho. Isso me surpreendeu muito porque a gente tem um certo estigma na cabeça, né? De que linha hidratante vai deixar o cabelo pesado. E essa linha deixou meu cabelo extremamente soltinho. Vocês estão vendo isso aqui? Eu espero que a câmera consiga captar o quanto a raiz tá soltinha. Então, assim, o cabelo tá muito limpinho na raiz. E extremamente seladinho nas pontas. Olha como a pontinha tá hidratada. Completamente diferente daquele começo. Vou até pedir pro Gá repartir a imagem pra vocês verem o antes e depois. Fora que, assim, gente, o cheiro que fica no seu cabelo é sensacional. E tá aí uma coisa que me ganha. Porque eu amo cabelo cheiroso. E é difícil a gente encontrar uma linha que realmente segure o cheiro, sabe? Tem um cheirinho de cabelo limpo, assim, uma delícia. Um produto que acabou não mostrando no vídeo, porque eu tava usando, né, durante o banho. Mas que é extremamente maravilhoso se você tem o cabelo ressecado. É usar a hidratação noturna, tá? É um creme que, basicamente, você vai passar antes de dormir. Você pode passar com o cabelo limpo. Não precisa passar com o cabelo sujo. Não precisa besuntar o cabelo de creme. Você vai passar da metade pras pontas dos fios. E ele vai fazer toda a ação dele durante a noite. Fora que ele vai proteger contra o atrito, que a gente sempre tem com o travesseiro, né? Então o cabelo fica ali em contato com o travesseiro. Aquilo gera bastante frizz. Deixa o cabelo mais ressecado. Então ele vai hidratar e preencher profundamente a cutícula do cabelo sem pesar. O cheirinho é o mesmo da linha completa. É muito gostoso. Então assim, minha gente, a única coisa que eu posso falar pra vocês é experimentem. Testem, depois me contem o que vocês acharam, porque eu fiquei impressionada. O resultado no meu cabelo foi incrível. Meu cabelo, assim, aceitou muito essa linha. Ele agradeceu profundamente. O cabelo tá muito soltinho, muito hidratado, muito brilhoso, muito gostoso, muito cheiroso, muito tudo. E como eu falei pra vocês, essa linha hidrilurônico vai cuidar muito do cabelo ressecado. Mas tem várias outras linhas de Euseb que cuidam do cabelo em outros momentos e pra outras necessidades. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui a gente tem a linha Óleo Extraordinário, que inclusive esse óleo aqui é o queridinho de muita gente. Então tem o óleo, tem o shampoo de nutrição, tem o condicionador de nutrição, creme pra pentear nutritivo e a máscara de tratamento intensivo. Tem a linha Cachos Longos dos Sonhos, que tem também o shampoo Nutri Preenchedor, o condicionador selador. Tem o creme pra pentear nutritivo, o creme milagroso 3 em 1. Tem a máscara de tratamento nutritivo e também o creme noturno anti-travesseiro, que é maravilhoso pra quem tem cabelo cacheado. Essa daqui é a linha Longos dos Sonhos. Tem o shampoo Salvador, creme pra pentear anticorte, condicionador desata nós. E tem também o tratamento milagroso, que é a máscara. E por último tem a linha Reparação Total 5. Então tem o shampoo reparador, condicionador restaurador, a máscara de tratamento reparador e o creme pra pentear anti-danos. E aí, gente, então foi isso o vídeo de hoje, a resenha dessa linha maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, eu amei muito. Como eu falei, experimentem e depois me contem o que vocês acharam. E me contem aqui embaixo nos comentários também o que vocês acharam do resultado do meu cabelo. Porque eu sou suspeita, só que assim, eu achei que ficou incrível. Só queria dizer isso. É isso, minha gente, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!